Boa tarde a todos, meu nome é Flávia Ekel, eu sou assessora comercial no Mercado Livre e hoje eu vou passar um pouquinho para vocês como que funciona o site, quais são as ferramentas, quanto custa, vocês vão ter um parâmetro geral do que é o Mercado Livre e o objetivo é que vocês tenham um canal online para que vocês possam trabalhar o produto de vocês na internet. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia, ela oferece soluções de comércio eletrônico, onde as pessoas podem comprar, vender, pagar tudo através da plataforma. Tem uma diversidade de produtos e serviços, então a pessoa pode anunciar um produto, um serviço, imóvel, carro, a gente vai ver tudo isso a fundo mais à frente. E a gente considera então que é um celeiro de empreendedores. O marketing do Mercado Livre, ele abrange diversos pontos. Hoje a gente tem aqui o marketing offline, que trabalha com propagandas em TV a cabo, mídia impressa e assessoria de imprensa. E online, a qualquer momento você pode ver bônus, propagandas do Mercado Livre em grandes portais, sites afiliados, que são os mercados sócios, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Links patrocinados, o Mercado Livre é uma das empresas que mais compra palavras nos grandes buscadores, grandes portais. E-mail marketing, dentro do próprio site, dentro do Mercado Livre mesmo, vocês vão encontrar propaganda sobre o site. E produto, o Mercado Livre tem uma equipe inteira que cuida somente do desenvolvimento do site, para facilitar a navegação, para que o cliente cada vez mais tenha uma experiência positiva de compra dentro do site. Aqui alguns exemplos do marketing online, então dentro do Mercado Livre tem banners, banners também de outras empresas, sobre a categoria de veículos. Aqui um exemplo do e-mail marketing que a gente manda para compradores, então a gente também trabalha com as datas sazonais, agora o site está todo voltado para a época de Natal, então a gente manda e-mails com produtos que são oportunidades de venda para essa época. A assessoria de imprensa que busca a todo momento informações sobre o Mercado Livre na internet, em revistas, e também divulga, esse é o vendedor do Mercado Livre, esse também trabalha no Mercado Livre, aqui está o diretor do Mercado Livre, então o Mercado Livre está sempre presente nas mídias impressas ou online também. Mais um exemplo aqui da assessoria de imprensa, que já é o caso de uma revista mesmo, aqui no jornal. As propagandas do Mercado Livre, não sei se alguém chegou a ver, há muito tempo atrás teve a propaganda do beijo, depois veio a da moto, e por último foi a do grego, e agora a gente está com uma nova propaganda, sempre em TV a cabo, por quê? Normalmente, as pessoas que têm a TV a cabo, eles têm também a internet, então por isso que o Mercado Livre foca na TV a cabo, e não na TV tradicional. Ainda exemplos sobre o marketing online, então agora já em portais, MSN, Yahoo, então sempre tem algum banner, ou algum logo, algo do Mercado Livre dentro dos sites, aqui é um mini banner. Hoje, o Mercado Livre, com sites afiliados, tem mais de 10 mil só no Brasil. O que são os sites afiliados? São pessoas que têm um site próprio, pode ser segmentado, tem um site de música, tem um site de aquário, de qualquer tipo de produto, qualquer segmento, e ele pode incluir um banner do Mercado Livre no site dele, e com isso ele ganha, cada vez que alguém clica nesse banner, quando a pessoa clica e se cadastra no Mercado Livre, e ele também ganha quando a pessoa clica no banner, se cadastra e compra algum produto. Então ele ganha aí nos cliques, por divulgar o Mercado Livre dentro do site dele. Pode ser um site pequeno, pode ser um portal, qualquer tipo de site. E hoje são mais de 10 mil no Brasil, como eu acabei de informar. Tem o Vagalume, tem o Clube do Hardware, Baixa Aqui, todos eles são afiliados do Mercado Livre. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem que eu repito a informação. Infelizmente o tempo é curto, então as dúvidas vão ficar para o final. Eu vou estar ali fora, no estande do Mercado Livre, vocês podem me procurar para qualquer dúvida. Aqui nos grandes portais, então nós vemos no Google, quando você faz uma busca de qualquer palavra, normalmente o Mercado Livre vai estar sempre nas primeiras posições. Mesma coisa no Yahoo, aqui mais um exemplo no Google. Por quê? Hoje o Mercado Livre tem mais de 10,5 milhões de palavras compradas. E anúncios em mais de 10 milhões de buscas diárias. Então, além das buscas naturais, que já encontram produtos do Mercado Livre, que sempre está presente nas buscas, o Mercado Livre também ativamente compra essas palavras, para estar sempre presente. Por que o Mercado Livre democratizou o comércio online? Ele dá igualdade de condições para todos os vendedores. Posso ser uma pessoa física, posso ser uma empresa, eu começo no Mercado Livre da mesma maneira. Depois vocês vão aprender um pouquinho também sobre o sistema de reputação no Mercado Livre, da importância de, caso você seja uma empresa e trabalhe com produtos novos, ter o CNPJ. Mas, no início, todo mundo tem as mesmas condições. Não existem custos fixos para começar a vender. Porque hoje existe no Mercado Livre a modalidade anúncio grátis. Então, se você quiser anunciar, você vai ter o seu anúncio cadastrado no site por 15 dias, não vai pagar nada, nem para anunciar e nem de comissão. E tem os outros anúncios que também já são cobrados, que eu vou passar um a um para vocês. As vendas são em todo o território nacional e até mesmo internacional. Por quê? Uma empresa de internet que atinge um público do tamanho do público que o Mercado Livre possui, ela está presente no mundo inteiro. Então, se eu estou aqui no Brasil, ou se eu estou nos Estados Unidos, qualquer lugar, se eu acessar o site, eu tenho a possibilidade de comprar de você. Claro, se você também tiver a possibilidade de me enviar o produto. E o Mercado Livre também tem uma plataforma de pagamentos online, que é o Mercado Pago. Onde a pessoa paga para o Mercado Pago. Eu entro lá no Mercado Livre, eu compro um produto, eu vou pagar para o Mercado Pago. O Mercado Pago vai avisar o vendedor que o dinheiro entrou. E aí, o vendedor vai mandar o produto para o comprador. Quando o comprador receber aquele produto, ele vai avisar para o Mercado Pago. Ok, pode enviar o dinheiro para o vendedor. E aí, o Mercado Pago envia, então, o dinheiro para o vendedor. É simples. Hoje nós temos mais de... Em 2009, nós tivemos mais de 3 milhões de vendedores únicos no Mercado Livre. Vendedores únicos é o quê? Uma pessoa que vendeu um produto, pelo menos no Mercado Livre. Não conta se um vendedor vendeu 50 mil produtos ou se ele vendeu um só. O Mercado Livre conta um. E segundo uma pesquisa que foi realizada pela Nielsen Company, mais de 40 mil pessoas na América Latina geram todo ou parte de seus rendimentos vendendo através do Mercado Livre. Hoje tem pessoas que vivem só de vender no Mercado Livre. Jovens, eles têm a possibilidade de conseguir o primeiro emprego. Então, ele estuda, ele não tem tempo de trabalhar, ele pode vender no Mercado Livre. E isso traz uma renda para ele, uma rentabilidade para ele, além de experiência. E adultos que saíram no mercado de trabalho por algum motivo, porque foram demitidos, não estão conseguindo mais trabalhar, já têm uma certa idade, não conseguem outro emprego, eles também encontram no Mercado Livre uma saída, uma solução. E esse é um exemplo. Aos 57 anos, a dona de casa, a Damares, descobriu uma nova utilidade para o computador. Ela começou a vender brinquedos antigos no Mercado Livre e voltou a trabalhar após 10 anos sem emprego. Com cerca de 40 itens comercializados por mês, a Damares consegue um lucro líquido mensal entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Ela faz parte do grupo de cerca de 60 mil pessoas na América Latina que obtém sua renda no Mercado Livre. A estimativa do portal é que metade desses empreendedores está no Brasil. Então, vocês imaginam, ela estava já há 10 anos sem trabalhar, ela começou a vender brinquedos antigos e, de repente, ela tem uma renda líquida por mês que varia de R$ 1.000 a R$ 1.500. Ela encontrou uma solução além da tranquilidade de trabalhar no escritório dela e tudo mais. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o Mercado Livre, a gente vai saber como que funciona. No Mercado Livre, o vendedor entra, insere o anúncio de um produto ou de um serviço. Os usuários visitam o anúncio dele, ele clica no botão Comprar, aí, depois que ele clica em Comprar, ele recebe os dados do vendedor e o vendedor também recebe os dados dele. Dados que eu falo para contato mesmo, e-mail, telefone, nome, para que eles possam entrar em contato e dar prosseguimento na negociação. Então, eles negociam, o comprador paga para o vendedor e o vendedor, então, envia o produto. O vendedor paga pelo anúncio veiculado no Mercado Livre, então, ele vai ter o pagamento da comissão daquele produto, caso ele tenha optado por qualquer tipo de anúncio que tenha a tarifa, que não seja o grátis. E finaliza, então, uma negociação dentro do site. É simples assim. E quanto custa tudo isso? Então, agora a gente vai falar passo a passo quanto vocês pagam para anunciar no Mercado Livre. Existem duas tarifas principais, a tarifa de anúncio e a comissão por venda. Você pode vender carros, imóveis, serviços, produtos e outros. Então, os tipos de anúncios são o diamante, ouro, prata e bronze. Eles funcionam como um pacote de características com diferentes exposições no site. Então, vocês vão ver que o anúncio diamante, ele te dá uma exposição superior. É alto. Por quê? Porque ele aparece na página principal do Mercado Livre e ele tem um posicionamento nas listagens de busca superior em relação aos outros produtos. Então, quando eu faço uma busca dentro do Mercado Livre, os primeiros produtos que eu tenho na lista são os anúncios normalmente que estão em diamante. O ouro, ele já não aparece na página principal, mas ele aparece na página principal da categoria. E o posicionamento nas listagens é o mesmo do que o ouro. O prata, ele já não tem o anúncio na página principal do site, nem na página da categoria. E o posicionamento nas listagens de busca fica, então, na parte intermediária. Quando você faz uma busca, você vai ver nessa ordem. Primeiro, os anúncios que estão em diamante, ouro, prata e, por último, bronze. Quanto mais você paga aí no seu anúncio, quanto mais exposição você dá para ele, claro, você tem mais visibilidade e as vendas aumentam cada vez mais. E aí, a questão de fazer cálculos. Dependendo da quantidade de produto que você tem, compensa mais anunciar no prata ou no diamante. Aí, depende da concorrência, do perfil de produto. Lá de cada vendedor saber analisar o seu perfil de venda. Quanto custa anunciar no bronze? Para você anunciar, você não paga nada. E se você vende o produto, você paga 10% de comissão. Aí, aqui também tem um piso e um teto. Você vai pagar, no mínimo, um real, produtos de até R$ 9,99. E, no máximo, R$ 350. Então, mesmo que você venda um produto de R$ 3.500 ou mais, você não vai pagar mais do que R$ 350. O prata. Você tem uma tarifa de 1% do valor do produto para anunciar. E aqui, vale ressaltar, o valor de cada produto multiplicado pela quantidade anunciada. Então, se eu vou anunciar 10 produtos, essa porcentagem vai ser 10 vezes o valor do produto, e tira 1% vai ser a tarifa de anúncio. E cada produto que você vender, você vai pagar 6,5% de comissão. O ouro, aqui estão as características que eu já havia mencionado anteriormente, por isso que eu não estou repetindo. você vai pagar 3% a tarifa de anúncio, a mesma coisa. O valor de cada produto multiplicado pela quantidade que você anunciar. E cada produto vendido, 6,5%. Também tem o piso e o teto, que é o mesmo. E o diamante, aquele que fica na página principal do Mercado Livre, é o que dá a maior exposição para o seu produto. Quanto custa para anunciar no diamante? 5% a tarifa de anúncio e 6,5% a comissão. Também o mesmo valor. 1 real...